E fala aí, aqui é o Agui e hoje bora jogar Friday Night Funk Mod Cap Então se liga só, vocês pediu pra mim trazer o mod do gato, tá ligado? Então ele tá aqui na Wiki 1, ele vai tá aí na descrição, no comentário fixado Eu vou botar no Easy ali pra vocês, véi, esse gato ele é muito, mas muito fácil Se liga só, o gato é muito frenético ali, véi, se liga só Como é que esse maluco tá, véi, se liga, deixa eu começar a música aqui que vocês vão ver Véi, se liga só, vocês já comentam aí a próxima música, o próximo mod que vocês querem que eu traga, beleza? Rapaz, esse bicho é muito rápido, véi, opa aí Caraca, véi, o WTF, como assim? Vai, capizão Caraca, véi Véi, eu botei no fácil só pra gente ver, depois eu vou botar no normal e depois no difícil, véi Por quê? Pra gente se acostumar, beleza? Só bora Ele não tem música, véi, tá ligado? Ele é mais o toquinho das paradas ali, véi Ah, fiz Véi, agora eu vou botar no normal, depois eu vou botar a Nick pra jogar pra ver se ele passa, beleza? Ó, tá no normal, bora no normal pra ver se a gente consegue passar Se a gente conseguiu no fácil, imagina no normal Mas eu quero ver a velocidade, o máximo desse gato aqui, véi Véi, é muito, mas muita apelação Segundo o que eu vi da história aí, esse boyfriend e esse gato, eles dois é amigo, beleza? Vocês conhecem aí, vocês confirmam aí Aí, o gato agora voltou pra tá pegando a namorada do boyfriends, beleza? Ó Caraca Só vai, gatão Esse capa, o bicho é doido, véi Apertei errado ali um monte de nota Só bora Mas como eu falei pra vocês Eu só botei aqui pra ver como é que tá, ó Agora a gente vai no hard E depois eu vou botar a Nick pra jogar, véi Pra ver se ele vai passar Será que tu passa, Nick? Não Passa não, véi Passa sim, ó lá O bicho, rapaz, esse bicho é frenético demais, véi Cê é louco Só vai O mesmo teste que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer com o Nick, véi, beleza? Vou botar primeiro no easy, depois no normal e depois no hard Ah, brother, aí não vai não Aí não Caraca, era pra eu apertar pro lado, eu apertei pro... Oxi Como assim, véi? Ah, mas também eu tô apertando a tecla aleatória, mas... Véi, agora eu vou botar, vou fazer o mesmo teste que eu fiz, mas com o Nick, beleza? Bora colocar aqui, ó, no easy E... Bora ver, será que o Nick vai passar? Tu passa, Nick? Passa não? Bora ver se tu vai passar Só bora Quero ver se o Nick vai passar pelo menos uma música Eu não passei nenhuma, né, Nick? Mas esse bicho, véi É como eu falei nos outros vídeos Eu quero que vocês confirmem aí Friday Night Funk O cara sabe jogar ou o cara treina na música, véi? Porque, tá ligado? Tem umas músicas que cada um tem uma nota, tá ligado? Mas se tu pegou a música a primeira vez Como assim, ó? A gente tá jogando essa daqui a primeira vez, certo? Então o cara não sabe as notas que vem mais ou menos assim, tá ligado? Tipo o pai Quando a gente joga na música do pai A gente sabe mais ou menos qual é a nota Esse daqui não, tá ligado? E outro mod que a gente jogar Mas... Nick já tem mais as manhas aqui Nick joga isso aqui todo dia, véi Tá ligado? Então... Pode ser que ele passe Ó, ele já foi mais além do que eu fui Aí tá no easy, né? Depois vou botar no normal Depois no hard Pra ver se tu passa Mas até então Tu já foi mais longe que eu, véi Mas aí já vai tomar, ó Tomou Caraca, maluco É muito difícil, bicho Beleza Agora bora botar aqui no normal Quero ver se tu vai passar, véi Não vai passar não, Nick? Eu não passei nem longe Não, mas eu quero ver se tu vai mais longe que eu Eu não... Véi, é muito difícil isso aqui, véi Assim, mas como eu falei Mais treino, véi Vocês acham que é treino Ou o cara vai saber jogar isso aqui, véi? Comenta aí Só vai, Nick Só vai Só vai Mas parece que tá na mesma velocidade Mas não tá não, véi Tá não É muito... É mais difícil Tem como não Só vai Vai, Nick Caraca, maluco Como assim? Ó, o pai tá lá atrás, véi, ó Vocês comentem aí Qual o nome que tá na placa do pai lá, véi Vocês comentem aí Opa Caraca É, véi Tá ouço, Vunique Sei não, vô Bora agora botar no hard aqui Tu foi mais longe que eu, né? Mas é treino, véi Se treinar aí o cara pega um... Pegar uma jogabilidade melhor, eu acho Nós treina Depois nós treina Véi, vocês comentem aí Se vocês querem a quarta, quinta E a sétima música lá Multiplay Quer dizer A quarta, quinta e a sexta Multiplay contra a Nick lá, beleza? Ó, tá no hard aí Eu acho que tá na mesma velocidade, véi Ou não? Tá Não tá não Tá indo mais nota, né? Mas a primeira eu acho que tá mais devagar, véi Não tava assim não, Nick Ou tava Cê é louco Ó, vem O atafoca Esquece Caraca Olha, essa daí Tu foi mais longe que a outra, véi Oxi Não tem que dar mais nada agora Fui mais longe que a outra Mas não foi? Foi Então Zero vacilo Nada Você é porque eu tô mais treinada da outra Ele já treinou, já Só vai Caraca Maluco Que que é isso? Tomou Mas é isso aí Gostou do vídeo? Larga o like, compartilha Comenta o que vocês acharam Comenta o próximo bot que vocês querem É nóis E fui Valeu